ou criticando que o ensino médio, tal como está, também já não era tão bom. Então, eu acho interessante a gente começar a fazer uma roda, e girando sempre pela esquerda. Vamos começar pelo John, para a gente poder, pelo menos, falar sobre esse início desse novo ensino médio, como que isso começou e como que a gente chegou até aqui, nesse caso. Então, pessoal, é importante, antes de mais nada, considerar o seguinte. Os determinantes, os marcos desse novo ensino médio, ele tem um capítulo, a partir de 2016, que é o seu capítulo mais evidente no governo Temer, mas as suas bases estão na década de 90. O que acontece na década de 90 no Brasil? Então, a gente tem... O que é preciso entender primeiro, para a gente entender qual é o sentido desse projeto educativo? Então, primeiro, antes de mais nada, é necessário situar a reforma dentro da crise do próprio sistema capitalista. Quer dizer, é um sistema que não consegue mais apresentar nada civilizatório para a humanidade, inclusive no campo da educação, e, em especial, nos países da periferia do sistema capitalista, como é o caso do Brasil. Então, a própria crise do capital, que se expressa também como esgotamento civilizatório, também se expressa na incapacidade de oferecer o mínimo que seja em termos de educação, que é o caso dessa reforma do ensino médio. Então, veja, e o que é que nasce, então, a partir dessa crise da década de 90? Você tem a reestruturação da economia e, como principal elemento dessa reestruturação, o que a gente chama de financiarização da educação. John, o que é isso? O que é financiarização? Nada mais, nada menos que o sistema, as principais demandas de acumulação de produção da riqueza se darem a partir da especulação do setor financeiro. E, veja, isso gera um problema para os estados, principalmente os estados da periferia, que é o seguinte, o principal, digamos assim, a principal carne, o principal sangue que o sistema financeiro suga, parasita, é justamente no orçamento público. O que é que acontece? No caso do Brasil, você tem o Estado brasileiro a serviço dos principais capitais financeiros no mundo e a condição para estar a serviço é comprometer uma parte desse orçamento público para esses chamados credores financeiros ou esses acumuladores financeiros. Veja, e isso exige que o Estado brasileiro, portanto, faça o que a gente escutou em várias, em vários momentos na mídia como ajuste fiscal ou hoje como teto de gastos. Ou seja, o que é o teto de gastos? É o Estado brasileiro se comprometer com esse capital financeiro que parasita sobre o orçamento e, para isso, ele precisa estrangular o orçamento público. Ou seja, ele precisa estrangular o orçamento público, fechar a torneirinha das políticas sociais. Pois bem, a reforma do ensino médio na década de 90 ela já assumia esse caráter ela já havia ali no governo da FHC iniciativas com esse caráter que eram justamente modelos educacionais precários para justamente enxugar os custos de educação para poder se adaptar, se alinhar a essa lógica do ajuste fiscal e da contenção de gastos. E aí, veja, o que é que isso exige? Portanto, modelos educacionais precários que façam uma garimpagem do currículo, ou seja, que mitiguem a função da escola que é a socialização do patrimônio cultural, da ciência e da tecnologia e, portanto, ofertem, principalmente para a casa trabalhadora, uma escola precária e reduzida nessa função, porque essa escola se adapta a essa política da redução de custos. Em 2016, com a aceleração da crise do capital, dessa política do ajuste fiscal, dessa ideia de mitigar os custos da educação, nasce, então, a reforma do ensino médio que é, digamos assim, o caldo político da década de 90 piorado, o caldo educacional da década de 90 piorado e agora, num projeto que é ainda mais alinhado ao mercado do que foi lá atrás, na década de 90, e que eu diria, resumiria, para poder passar a palavra para os companheiros, da seguinte forma, um projeto de educação que ele tem, ele é precário por quê? Porque ele é estreito, ele é reduzido numa concepção muito simplista de disciplinas como português e matemática, como se isso fosse suficiente para a formação, né? E você garimpa o restante do currículo como se as outras áreas não tivessem mais importante e destina essa carga horária para os chamados saberes e competências socioemocionais que foram formulados pelo mercado, como projeto de vida, empreendedorismo, competências socioemocionais, e por aí vai. Então, você tem uma escola que está estreitada, que foi achatada naquilo que deveria ser a sua função, os saberes culturais e ciências tecnológicas e uma abertura para que os saberes e as ideologias do mercado, e vale lembrar, do mercado precário, informal, pudesse, então, subsumir aí, subordinar a escola a essa ideologia empresarial. Obrigada. Daqui a gente já começa a ter um grande insight do que é esse novo ensino médio. Inclusive, quando você fala de empreendedorismo, eu já vi precarização tão grande que já colocaram professor de filosofia para dar aula de empreendedorismo porque é o que tinha. Não que um administrador também fosse lá grande coisa, e eu falo do campo de quem é formado é a administração, porque a emenda de uma disciplina de empreendedorismo é toda liberal e no ponto de faça você mesmo e de que você é dono do seu destino, coloca a meritocracia como algo acima de tudo, trabalhe enquanto eles dormem. Então, assim, eu mesmo sou professora de empreendedorismo e é lógico que eu tento dar uma subvertida nessa emenda aí. Eu tenho que dar, a parte tem que dar, mas eu também ensino os meus alunos. Olha, não trabalhe enquanto eles dormem, isso aí é papo de liberal, isso aí é só para te precarizar, você vai ser só mais uma pessoa precarizada, uberizada, então, não é assim que as coisas funcionam, não é que eu quero tirar a chance e os sonhos de vocês serem milionários e ricos empreendendo, mas não é assim que as coisas funcionam, então, assim, a gente tem que dar uma base boa para eles entenderem que esse discurso ele é vazio, na verdade. E aí a gente entra na grande pergunta, porque a gente tem uma pergunta, o que está em jogo agora? Então, por exemplo, a gente fala muito de pessoas na mídia que defendem a educação, a gente tem, por exemplo, Tabata Amaral que defende a educação. Agora, a pergunta de milhões é que educação que a gente está falando? Eu acho que é aí que é importante a gente pensar o que está em jogo, quais são as estruturas que a gente tem hoje dentro do ensino médio, como que as escolas estão, como que esses alunos estão, quais as diferenças desses alunos de escola pública para escola particular, que eu acho que vale a pena também a gente pinçar esse debate em relação a isso. Eu passo para a Chavoso ou passo para a Sofia, que eu esqueci de perguntar ali no inbox? Posso ir? Porque eu fiquei com muita vontade de comentar também sobre essa questão do empreendedorismo e tudo mais. Inclusive, desculpa, eu ri por dentro quando você falou que eu sou professor de empreendedorismo. Ah, eu sei, amigo. Nem eu sou feliz com isso, mas é o que paga o meu boleto. É, o que esse novo ensino médio está submetendo aí aos professores? Você está dando um exemplo aqui para o público, né? Os professores estão sendo obrigados a dar matérias que eles não querem de áreas que eles não se formaram, né? Então, eu falando aqui como estudante de licenciatura, eu fico, assim, apavorado com isso. Eu estou aqui me formando em ciências sociais, entrei na faculdade com o objetivo de ser professor de sociologia e hoje a sociologia já não existe nem mais como uma disciplina, né? Ela virou aí práticas e saberes dentro de um itinerário de ciências humanas e sociais totalmente disperso, né? E eu vou ter que dar essas outras matérias aí que vocês citaram como projeto de vida, empreendedorismo, né? Para falar o mínimo, né? Que tem todo tipo de matéria louca. Mas, enfim, uma coisa antes de começar é que eu sempre, quem me acompanha deve perceber que eu sempre escrevo novo o ensino médio, entre aspas, e sempre chamo a reforma do ensino médio de deforma do ensino médio. Eu acho que esse é um bom ponto de partida, né? A gente tem que ter muito claro na nossa mente que isso não é uma reforma, isso é uma deforma, isso não veio para melhorar nada, isso veio para piorar e nem é novo, né? Não é um novo ensino médio. Como o John falou, isso aí resgata as políticas educacionais lá dos anos 90 e como a Sofia também já me mostrou um documento, né? Um PDF que ela me passou um artigo. Até políticas da era Vargas esse novo ensino médio ele retoma. E políticas da ditadura militar também. Então não tem nada de novo, né? É muito importante deixar isso claro para todo mundo. Isso não é novo, isso é um retrocesso absurdo e não é uma reforma, é uma deforma da educação. Enfim, outro ponto que eu quero comentar antes de ir para a pergunta que a Dimitra colocou para mim é como que essa deforma do ensino médio vem junto com a deforma trabalhista, né? A gente sempre tem que olhar elas em conjunto, acho que elas não são coisas separadas. e na verdade nada do que o governo Temer e o governo Bolsonaro fizeram são coisas aleatórias, né? Tudo ali está em conjunto, inclusive o governo Bolsonaro foi uma continuidade do governo Temer e o governo Temer ele veio com essa função histórica, né? De aprofundar o neoliberalismo no Brasil e fazer essas deformas, né? Como a do ensino médio é trabalhista e depois o Bolsonaro fez a deforma da Previdência e bom lembrar também, né? O Temer só não fez a deforma da Previdência porque teve uma puta greve geral uma puta mobilização contra isso mas o Bolsonaro depois que tinha um pouco mais de popularidade a esquerda e os sindicatos já estavam mais desmobilizados ele consegue aprovar mas enfim então a pergunta era, né? Para que vem essa reforma? Quais são as consequências dela? Quais são os objetivos dela ali na educação? Como que ela tem impactado na prática o ensino público? Então, assim sendo claro, direto e assim, na verdade eu vou reproduzir uma fala de um aluno que ele falou numa palestra ele falou esse novo ensino médio ele veio para emburrecer a gente então eu vou partir dessa fala desse aluno veio para emburrecer os alunos mas aí eu ressalto isso também o antigo ensino médio também não estava bom eu me formei nele eu me formei em 2017 exatamente no ano em que o novo ensino médio foi aprovado mas eu não peguei a implementação dele a implementação aqui no estado de São Paulo começou em 2021 então o antigo ensino médio também não estava bom eu também não sinto que ele me preparou para a universidade não me preparou para o vestibular não me preparou para o ENEM não me preparou para nada mas o que está hoje está muito pior tá ligado? Se antes ainda tinha algum fiozinho ali de esperança de alguma coisa agora não tem mais nada tá ligado? São muitos os problemas aí que a gente pode estar falando com mais detalhadamente aqui ao longo da conversa quais são os problemas desse novo ensino médio para ficar claro para todo mundo que são muitos problemas tá ligado? Do começo ao fim ele é problemático eu acho que não salva nada por isso que a gente bate na tecla da revogação não de reformular de mexer aqui e ali acabar com ele de vez desde a origem dele ele é problemático tá ligado? seja da origem dos anos 90 seja da origem atual do governo Temer tá ligado? Tipo assim o bagulho foi apresentado com três meses de governo Temer tá ligado? Acontece o golpe de 2016 ele é consolidado Temer assume a presidência três ou quatro meses depois ele já coloca lá a medida provisória do novo ensino médio tá ligado? Como que isso foi debatido em tão poucos meses tá ligado? Com quem? Não foi com a sociedade não foi com os alunos não foi com os professores foi com as instituições instituições não as fundações bilionárias como a Fundação Lehmann Roberto Marinho Todos pela Educação então é isso fundações aí bilionárias liberais, neoliberais financiadas a reforma inclusive financiada pelo Banco Mundial outra instituição aí neoliberal eles formulam esse novo ensino médio então não tem como a gente acreditar que essas fundações da burguesia estão preocupadas com alunos de escola pública com aluno pobre tá ligado? eu sei que pra gente aqui é óbvio mas infelizmente não é óbvio pra todo mundo a gente tem que bater nessa tecla minha gente os ricos não estão nem aí pra nós tá ligado? então não tem como a gente achar que alguma política que eles fizerem vai beneficiar quem é pobre quem é da escola pública o maior exemplo disso é que aquela fundação lá que eu esqueci o nome aquela organização representante das escolas particulares entrou na justiça contra o Ministério da Educação quando ele suspendeu o calendário de implementação do novo ensino médio tá ligado? o dono do Colégio Bandeirantes aqui em São Paulo que é um colégio extremamente tradicional com uma mensalidade cara pra caramba tá ligado? ele é a favor do novo ensino médio então se tá bom pra ele pros alunos dele pode ter certeza de que não tá bom pros alunos da escola pública né? então a escola pública que já não tinha estrutura agora tá sendo obrigada a fazer coisas que é completamente impossível que esse novo ensino médio exige mas que não é possível realizar na prática os alunos estão com uma defasagem infinitamente maior do que já tava então a consequência prática disso é afastar ainda mais dos alunos primeiramente da escola e depois da universidade né? primeiro da escola porque os alunos não vêem mais nem a escola não tem mais nenhum tipo de atratividade né? então ainda mais aqui no estado de São Paulo né? que juntou o novo ensino médio com o PEI pra quem não é de São Paulo que não sabe em 2012 o Alckmin quando era governador ele criou o programa de ensino integral baseado dentre outras coisas lá no chamado modelo de Sobral da educação lá também tem um viés bem neoliberal em muitos aspectos que teve influência da fundação Lehmann também enfim então esse modelo de ensino integral que a direita e a elite tanto defendem né? o Alckmin foi o responsável aqui em São Paulo por criar esse programa de ensino integral mas foi no governo Dória a partir de 2019 que isso começou a ser implementado com mais força né? então em 2019 veio o governo Dória seu secretário de educação era o Rocieli Soares que inclusive foi ministro da educação do Temer ajudou a formular esse novo ensino médio e depois veio aqui pra São Paulo pra implementar ele por isso como eu falei São Paulo foi o primeiro estado que começou essa implementação e começa também por ensino integral a escola de tempo integral a boa parte das escolas de São Paulo então juntando essas duas coisas um exemplo que a gente tem né? que os alunos falaram pra mim por exemplo num estágio que eu fiz onde eu tava estudando isso como que tá se dando essa implementação do novo ensino médio e do PEI conversei com muitos alunos e os alunos falaram a escola virou uma cadeia um regime semiaberto porque a única aula que eles gostavam era educação física porque eles podiam sair da sala ir pra quadra jogar bola etc e tal e não tem mais educação física no segundo e terceiro ano do ensino médio não é mais obrigatório agora português matemática e inglês então segundo e terceiro ano em geral não tem mais educação física fica na escola nove horas na escola de tempo integral nove horas trancada dentro da sala de aula virou uma coisa absurda cresce os problemas de saúde mental problemas psicológicos violência na escola e isso não é pautado tá ligado essas políticas essas deformas como que elas também tem influência nesses atentados que tem acontecido nessa violência que aumenta nas escolas e eles estivas seतem